Não tem jeito, escoliose não tem jeito, só intervenção cirúrgica. É o que eu ouço das pessoas que vêm aqui no meu consultório para tirarem essa dúvida. Até que grau a quiropraxia pode tratar de uma escoliose? Olha, aqui a escoliose vai de 10 graus, é considerado a curva fisiológica dentro da normalidade, desde quando não causa nenhum desconforto. Aí de 10 a 20 graus, já é um caso médio de gravidade. Aí de 20 a 30 graus, vai aumentando a gravidade. E aí de 40 a 45 graus, já é um caso muito grave. Mas dá para tratar? Claro que dá para tratar. Vai depender se a musculatura não está enrejecida. Uma vez que há uma curva, uma escoliose. Vamos colocar dessa maneira aqui, para você perceber. A escoliose aqui, tá? Então desse lado aqui, pode acontecer um enrejecimento muscular. Um endurecimento de tal forma, que é justamente para fortalecer ali, para não aumentar a curvatura. Se há esse enrejecimento, ou seja, não há movimentação nessa musculatura, não permite que essa escoliose seja tratada. Mas a criopraxia ainda resolve, dando a melhor qualidade de vida à pessoa, tirando ali a pressão dos órgãos internos, devido à curvatura que está pressionando aqueles órgãos, e causando desconforto, entendeu? Então dá para aliviar. Não tendo esse enrejecimento, dá para tratar sim. É preciso avaliação. Nós estamos falando da escoliose idiopática, porque existem vários tipos, como a escoliose, por causa do problema neurológico, uma escoliose congênita. Não é esse o caso. O caso é da escoliose idiopática, que é uma escoliose mais comum, que acontece na fase infanto-juvenil. Essa escoliose que estamos falando que é possível tratar. Dependendo da avaliação, ver se não há nenhuma restrição, vai depender muito da idade da pessoa. Depois da avaliação completa, analisa-se que pode tratar sim. Tem como resolver. Depois de uma análise, depois de chegando ao diagnóstico completo, depois de toda a avaliação, pode sim. Eu tenho tratado de muitos casos que têm ajudado pessoas a se livrar desse problema. Beleza? Não ficará 100%. Não vai voltar 100%. Claro que não. Mas você tem um alcance aí de 70% até 80%. É, assim, um tratamento, um resultado extraordinário. Beleza? Então, curta, dê seu like, compartilhe. Salve o vídeo, porque se você esquecer, queria compartilhar para alguém, o vídeo está salvo para você poder compartilhar. Beleza? Eu sou o Baruch Magno, um crionopraxista. E até o próximo vídeo.